Fala galera amada, linda do meu coração! Tudo bem com você? Pois é gente, hoje eu estou aqui para lhe ensinar a fazer as famosas coxinhas que fazem o maior sucesso no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. É a coxinha número 1, humm e é verdade gente, é uma delícia! É a coxinha em dobro da ragazzo, dá para você fazer na sua casa? Com certeza e não fica parecida, fica igualzinha! Eu vou te ensinar a fazer os 3 sabores, calabresa, frango com creme de catupiry e a famosa coxinha também de margarita que é uma delícia! Qual é a sua preferência, Alexandre Alardão? Gente, na verdade eu amo todas, mas ó, essas coxinhas elas tem uma promoção em dias de semana, vou dar um exemplo. Segunda e terça coxinha de frango, quarta e quinta coxinha de calabresa, sexta e sábado coxinha margarita. É mais ou menos desse jeito que o negócio rola e as filas são monstruosas e hoje eu vim ensinar que essa coxinha, gente, além desses sabores gostosos, a massa é muito, muito leve e também tem uma crocância. Essa crocância é o grande diferencial, você não pode empaná-las de qualquer maneira, tem que ser uma farinha especial da Panko. Essa farinha aqui, ó, você encontra nos supermercados, aqui no Rio de Janeiro tem uma casa chamada Casa Pedro, que você também encontra essa farinha na Casa Pedro. Tá bom? Vambora para a receita que eu já estou morrendo de vontade de aproveitar essas delícias. Vem comigo, vamos nessa! Muito bem, galera! Hoje eu tenho coxinhas famosas aqui no Brasil, da Ragazzo, que fazem o maior sucesso e eu vim revelar para você. Muito bem, galera! Aqui eu tenho o nosso recheio de frango, que está bem temperado, tá? Aqui eu tenho dois peitos de frangos grandes, tá? Desfiei bem, para ficar bem desfiadinho. Tem salsinha desidratada, tem alecrim, vai estar tudo aí embaixo, na descrição do vídeo, para você não perder essa receita maravilhosa do nosso recheio de frango, que vai ficar igualzinho a nossa coxinha da marca Ragazzo. Aqui, como você pode ver, eu tenho o nosso recheio de calabresa. Eu peguei a calabresa, uma calabresa grande, tá, pessoal? É só tirar aquela pelezinha da calabresa. E aí eu passei essa calabresa no processador, para ela poder ficar assim, ó, ok? Em pedaços bem fininhos, bem pequenininhos. E também tem uma cebola grande, azeite e salsinha desidratada também. Aí você vai pegar essa cebola e dar uma refogada bem rapidinha no fogo. É só esquentar a panela com azeite, depois jogar a calabresa e aí você tira e reserva. E aí, por último, eu joguei a salsinha desidratada. Muito bem, galera, aqui eu tenho o nosso recheio de margarita. Olha que bacana, bem colorido, né? Pois é, aqui eu tenho pedaços de queijo mussarela, como você pode ver. Tenho também tomate cortado em cubinhos. Tem manjericão à vontade, queijo parmesão. Tem também um pouquinho de orégano e aí você mistura bem. Agora, se você quiser usar, gente, o tomate cereja é melhor ainda. Agora, pode exagerar no manjericão, que vai ficar muito gostoso. Agora, pra fazer a nossa massa da coxinha, eu tenho aqui, gente, ó, esse líquido aqui é o líquido que restou do cozimento do peito de frango. Ele já tá bem temperado, como eu disse no início, o tempero vai tá aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Aí você separa 500 ml. Eu coloquei 700 ml de água, sempre tem uma redução. E aí me sobrou aqui, ó, 500 ml pra fazer a nossa massa de coxinha, que vai ficar incrível. Muito bem, aqui como você pode observar, eu tenho 3 batatas cozidas e espremidas, passada no espremedor de batata, e depois eu vou passar também numa peneira, pra ficar bem fininho. Para cada xícara de farinha de trigo, eu coloco uma batata grande, ok? Então aqui tem 3 batatas, porque eu vou utilizar pra essa receita 3 xícaras de farinha de trigo. Uma caixinha de creme de leite, ou seja, 200 gramas, tá? Pra essa receita do nosso massa de coxinha bem cremosa. Agora o grande lance, pessoal, na hora de empanar, você não pode usar farinha de rosca, ok? Pra fazer essa coxinha ficar bem igual a nossa coxinha famosa. Você vai usar panko, tá? Que é essa farinha aqui, que fica crocante e macia. Você acha nos supermercados, eu vou deixar aí a marca, pra você comprar. Ela vem com 200 gramas e é muito bacana. Serve pra você empanar qualquer coisa que vá à fritura. Tipo peixe, frango e os seus salgados maravilhosos. Muito bem, aqui na panela eu vou adicionar a nossa manteiga ou margarina, no caso aqui é margarina, até ela derreter bem, as nossas batatas e os nossos 500 ml de caldo. As 200 gramas de creme de leite. Mexer bem e deixar ferver pra, por último, adicionar a farinha de trigo. Mas quando for adicionar a farinha de trigo, é fora do fogo. Como você pode ver aí no vídeo, já levantou fervura e agora eu vou retirar do fogo, tá? Ou apagar o fogo e adicionar a nossa farinha de trigo, que são 3 xícaras de chá. Muito bem galera, aqui eu adicionei as 3 xícaras de trigo, agora eu vou mexendo bem até dissolver por completo. Logo depois eu volto para o fogo, tá? Eu apaguei o fogo, na verdade, não tirei aqui a panela do fogão, mas eu apaguei o fogo. Bom, já mexi bem, agora é só acender o nosso fogo de novo, mexer até ela cozinhar bem e desgrudar da panela. Aqui como você pode ver, eu já tenho a minha massa totalmente soltinha, ó, bem quente. Agora é só sovar bem. Gente, mão limpinha, só lavar bem as mãos. Eu vou passar manteiga aqui, ó, em cima da bancada pra poder sovar bem a nossa massa. Aqui como você pode ver, eu já tenho uma massa bem lisa e ela tá morninha, ok? Agora a gente já pode esticar para modelar os nossos salgados. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu tenho esse cortador de 6 de diâmetro redondo e tenho outro cortador com 8 de diâmetro, ok? Eu vou fazer, na verdade, com esse cortador aqui, ó, com 8 de diâmetro, tá? A massa, ela tem que ser aberta numa espessura de 4 milímetros, não pode ser muito fina, ok? Aqui, pessoal, eu tenho um papel, na verdade, forneável, ele é bem resistente, mas não precisa ser esse, pode ser um plástico, ok? Um plástico transparente. Eu coloquei um pedaço de massa, bem menos do que a metade, vou vir com o mesmo plástico de baixo, colocar aqui em cima e esticar a massa. Abrir a massa para modelar. O nosso cortador, eu venho aqui, ó, pressiono, fazendo a demarcação para colocar o recheio e modelar as nossas coxinhas. Galera, como eu vou fazer frango com catupiry, eu tenho aqui pedaços de catupiry congelado, você faz isso de um dia para o outro para você colocar no meio do recheio e modelar as coxinhas. Muito bem, pessoal. O bem interessante dessa coxinha, na hora de empanar, é que você não precisa passar a massa em nenhuma calda para empanar. É só colocar no panko, tá? E aí, ó, olha como é que fica, ó. Ele adere bem na nossa massa. Prontinha. Agora é só congelar e depois a gente vai fritar, para você ver como fica legal. Vou fazendo aqui, primeiro a de frango e logo depois calabresa, margarita e eu vou te mostrando no passo a passo. Muito bem, galera. O rendimento dessa coxinha está na primeira etapa que eu fiz. Eu fiz 24 coxinhas de frango com catupiry. Agora eu vou levar o freezer por cerca de uma hora ou mais, para depois colocar nos saquinhos. Aí você vai ter que demarcar o saquinho com o sabor da sua coxinha, ok? Se você colocar de imediato no saquinho, pode perder o formato da sua modelagem. Muito bem, essa próxima etapa vai ser coxinhas de calabresa. Muito bem, galera. Chegou a hora de preparar as nossas coxinhas de margarita. Muito bem, hum, deliciosamente, já estou com vontade de comer tudo. Bom, a nossa de calabresa, ela rendeu 20 coxinhas. Então estamos com 24 coxinhas de frango, 20 coxinhas de calabresa e vamos ver quanto vai render a nossa margarita. Muito bem, chegou a hora de fritar, galera. Na hora de fritar, você tem que tomar cuidado, por quê? Porque se você não tiver um fogo profissional, seja um fogão industrial, na verdade, né? Você tem que fritar de 10 em 10 com o óleo bastante, ou seja, para cobrir todas as coxinhas, para emerger todas as coxinhas no óleo. Não pode ser pouco óleo, na verdade. Se você também quiser colocar, ao invés de óleo, gordura hidrogenada, vai deixar as suas coxinhas bem mais secas. Mas eu já estou falando, já vou falar logo de cara, porque eu sei que tem muita gente que vai falar que gordura hidrogenada faz mal à saúde. Gente, tudo que leva a óleo, fritura, faz mal à saúde, mas a gente gosta, é uma delícia. Vamos nessa, então. Agora, se você tem um fogão de pressão, aí você pode fritar de 50 em 50. Está correto? Então vem comigo, vamos para a fritura, então. Bem, galera, agora vamos fritar. Aqui eu tenho uma panela com 1 litro de óleo, tá ok? Poderia ser gordura hidrogenada, como eu falei, fica a critério. Bom, tem que estar bem quente e bastante óleo para poder os salgados ficarem totalmente mergulhados no óleo. E aqui eu tenho os meus saquinhos dos salgados, tá? Eu já tirei da refrigeração. Quando você for fritar, tira 6 horas antes de fritar, para não ficar gelado por dentro, ok? Para não ficar congelado. Aqui é letra C de calabresa, letra F de frango. Lá embaixo eu tenho o M de margarita, para você poder não misturar os salgados, ok? Então tem letra C, calabresa, F de frango e M de margarita. Vamos fritar então? Porque se você não tiver um fogo profissional, ou seja, um fogão industrial, na verdade, você tem que fritar de 10 em 10 com o óleo bastante, ou seja, para cobrir todas as coxinhas, para emergir todas as coxinhas no óleo. Não pode ser pouco óleo, na verdade. Se você também quiser colocar, ao invés de óleo, gordura hidrogenada, vai deixar as suas coxinhas bem mais secas. Mas eu já estou falando, já vou falar logo de cara, porque eu sei que tem muita gente que vai falar que gordura hidrogenada faz mal à saúde. Gente, tudo que leva óleo, fritura, faz mal à saúde, mas a gente gosta, é uma delícia. Vamos nessa então. Agora, se você tem um fogão de pressão, aí você pode fritar de 50 em 50. Tá correto? Então vem comigo, vamos para a fritura então. Bem galera, agora vamos fritar. Aqui eu tenho uma panela com 1 litro de óleo, tá ok? Poderia ser gordura hidrogenada, como eu falei, fica a critério. Bom, tem que estar bem quente e bastante óleo para poder os salgados ficarem totalmente mergulhados no óleo. E aqui eu tenho os meus saquinhos dos salgados, tá? Eu já tirei da refrigeração. Quando você for fritar, tira 6 horas antes de fritar, para não ficar gelado por dentro, ok? Para não ficar congelado. Aqui é letra C de calabresa, letra F de frango. Lá embaixo eu tenho o M de margarita. Para você...